Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta! Eu sou o Dom, vamos fazer juntos mais um vídeo para a abertura do nosso mercado já de olho no S&P 500 negativo 0.37. Petróleo break futuro levemente negativo. O S&P ainda em movimento de correção, não está fazendo retomada, a gente aguarda. Hoje o mercado pode sacudir bastante. Hoje é sexta-feira e sexta-feira, pato novo, não dá mergulho fundo por hora. Vamos terminar uma semana negativa, só o mercado é quem decide isso até o final no pregão. E a gente fala no fechamento de mercado, olhando o nosso mercado, muita atenção. É uma retomada, é uma perna de alta. Perna de alta, sem correção e fundo mais alto. E rompimento de topo é só perna de alta, não compre euforia. Aguarde a retomada dos mercados. Vamos dar uma olhada em algumas ações, como o Pets, que não quis saber muito de correção, e ver se encontramos na tela boas operações Swing Trade. Que bom que você está por aqui. Deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino, marque todas. Assim você não perde o nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda, de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É a aula! Olá, e vamos começar o nosso vídeo de hoje com Pets. Papel em tendência de alta, que não quis saber muito de correção na queda do mercado. 27,35 é o rompimento de máxima. O pessoal do grupo do Telegram me perguntou como é que se ganha dinheiro na ponta vendida sem ter ações. Tem muita gente que não sabe como isso acontece. Eu vou fazer um vídeo restrito só para quem é do Telegram. Eu vou colocar o vídeo lá. Não vai estar aqui no canal. Você não vai encontrar. Então, se você quer ver esse vídeo de como se ganha dinheiro vendendo ações, sem ter ação, ganhando dinheiro enquanto o mercado vai para baixo, o link para o Telegram está na descrição do nosso vídeo. Entre a casa sua, você não paga nada. Entre hoje e domingo, eu coloco esse vídeo lá para vocês e aviso. Está ok? Agora, preste atenção. Isso só pode ser feito depois que você tem a sua plataforma. O vídeo para ter a plataforma de graça. Eu marco todos os dias no final do vídeo. Fico passando aqui o mouse em cima dele. E se você tem plataforma e estuda, ganha dinheiro no mercado para cima ou para baixo. Não importa. É só aprender, viu? Porto Belo na tela. Estou com fundo, papel fazendo retomada. 13,62 é a operação de risco para você que sabe e pode fazer a operação. Azul 4 na tela. Outro papel que tocou o fundo. Vem fazendo retomada. 35,06 é uma operação de risco. Já foi. Mas o papel abre. Corrigindo, não perde o fundo. Te dá a oportunidade do estudo. Coloca aí no seu gráfico. Faz um bom estudo. A AERIS 3, outro papel fazendo retomada. Mas por hora, a gente só observa. É papel fazendo correção muito forte. Tem que aguardar o pivô. LWSA3. Dom, posso comprar? Olha o tamanho da pernada aqui, olha. Esse papel pode precisar de correção. Ele pode subir mais 30%. Pergunta de pode no mercado é ótima, porque tudo pode. Mas, tecnicamente falando, papel pode precisar corrigir. E aí, a gente marca o fundo e se interessa no rompimento do topo. Dom, quero comprar. Brap 4, o rapaz está na promoção. E eu te pergunto por que o papel está em correção e está perdendo fundo. Aguarde o pivô. Você já escapou de ter um grande prejuízo com o ensinamento que você colhe aqui no nosso canal? Deixa um like e coloca nos comentários que eu quero saber. CVCB3, outro papel que tocou o fundo. E quem está na operação, cuida da operação. Quem está de fora, o papel pode precisar corrigir. Tenha calma. Eternite Ether3 não pode perder o 1727. Perdeu? O pessoal da venda empurra na venda. E é nesse vídeo que eu vou explicar para você como o pessoal empurra na venda, ganha dinheiro sem ter as ações e fazendo o quê? Entregando para quem não tem operacional perder ainda mais. Calma que eu vou fazer o vídeo e você vai entender. Eu sei que muita gente já entende. Mas tem gente nova no mercado, é bom ensinar. WEG na tela. A toda poderosa. Retestou um fundo e partiu. Precisa de correção? Aguarde o pivô. Tia Maga e MGLU na mesma situação. Sem pivô. Sem operação técnica. SYNCIA está tentando fazer retomada e a gente vai aguardar o pivô. Home3 é aqui uma aula. O pessoal do grupo está eufórico com papel. E por quê? Fundo, topo. Fundo mais baixo rompendo o 22,30. Já tinha operação de risco. Você é mais prudente? Aguarde um pouco mais. Dom, papel abriu lá embaixo, não perdeu o fundo, voltou. Você pode fazer a operação? Faz a sua operação sempre de forma isenta e responsável. Mas é isso aqui que você quer encontrar nas ações. Um pivô de alta. Aqui ainda não tem candle suficiente por um pivô bonito. Mas já é o primeiro sinal de retomada. Você reconhece esse sinal? É o sinal da camiseta do Sheldon. Penny, lembra dele? É o sinal do flash. Esse é o famosíssimo pivô de alta no 60. Aqui ainda não. É um sinal de retomada. Precisa de mais candles. Mas já é um sinal bonito. Não perde o papel de vista. Susmi 3 não nos levou até o stop. É aguardar. Dom, estou de fora. 5,7,61. Dom, sou mais prudente. 5,8,69 acima das agulhas. Preste atenção, faça um bom estudo. Nelgrid fazendo retomada e a gente vai aguardar o pivô. Enquanto não tem pivô, se você compra a perna de alta de euforia, pode segurar a perna de baixa de correção e entrar em prejuízo. Tem a operacional. VI e VR3, vocês continuam querendo operar o papel e eu continuo de fora. Essa é uma marcação que eu fiz nos 5 minutos ontem. O papel fez perna para o alto, está fazendo perna para baixo. Se volta, rompe o topo da operação. Mas eu estou de fora porque não posso pagar esse stop. E não quero colocar stop administrativo com papéis que fazem essas explosões. Vai me estopar e eu não quero tomar stop à toa. Vamos dar uma passada rápida aqui no nosso mercado e no nosso mini índice. E já vamos falar das nossas ações. Ontem nos 5 minutos. Tendência de alta, muito bom. Quem operou, suportes e resistências bem marcados. Conseguiu colocar dinheiro no bolsito. E o mercado hoje tem várias razões para sacudir. Aqui dentro e lá fora. Vai operar? Hoje é sexta. É novata? Novato. Usa sexta-feira para aprender. Bota na conta demo. Vai estudar? Fique de fora do mercado real. Na sexta-feira a coisa é mais complicada. Principalmente se você vai operar o mini dólar. Olha aí. Andando de lado nessa faixa de preço. Mais difícil de operar. Seja prudente. Use a sexta para aprender. Até você ter constância no mercado. Está ok? Vamos dar uma olhada na dona Oi. Que continua de lado. Nada a ser feito. 1,06 é a operação de risco. E RBR3 não pode perder o 5,05. Se perde o pessoal da venda. Vai empurrar a venda. E Cogna. Com um sinal de retomada no diário. Um pequeno pivô no 60. Que ainda não tem relevância. Por isso o que você precisa fazer. É aguardar um pivô de retomada. Tenha paciência. Lupa 3. Outro papel cheio de apaixonados. Com os seus topos de euforia. Papel para baixo. Como eu disse. Está tentando fazer retomada. 4,89. Se perde. Continua para baixo. E ainda não tem pivô. Aguarde o movimento do mercado. Aguarde o movimento do papel. E entre quando for convidado. Assim facilita a sua vida. Que as 3 na tela. Tocou um fundo. Quem sabe faz retomada. E show 3 também. Quer que a gente adicione esses papéis aqui no nosso radar? Coloca aí nos comentários. Esse aqui é o vídeo. Para você ter a sua plataforma. Sem pagar nada. Ao lado. O vídeo para configurar. Muito obrigado. Eu sou o Dom. Até as 18h21. Com o nosso vídeo de fechamento de mercado. Se Deus quiser. E até as 20h21. E aí E aí E aí